E a gente fala agora, gente, de uma ação muito bacana que aconteceu entre amigos e colaboradores de uma indústria instalada aqui em Três Lagoas. Eles realizaram uma ação de limpeza em uma área de preservação. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. World Cleanup Day, traduzindo, o dia da limpeza. É uma ação global promovida por esta indústria de embalagens plásticas que também está instalada em Três Lagoas. A ação de limpeza aconteceu no domingo, 29 de setembro. Contou com 81 voluntários, entre colaboradores da indústria e amigos. O objetivo? Recolher resíduos sólidos que foram descartados no meio ambiente de forma errada. Crianças, adultos percorreram pela via em frente da indústria, recolhendo todo tipo de lixo. Como explica a gerente da Ancor Três Lagoas, Patrícia Souza. Então, o objetivo dessa ação é a gente poder fazer uma limpeza próximo das nossas unidades e poder, além de tirar resíduos da natureza, ajudando aí a sustentabilidade, o meio ambiente, e poder também conscientizar as famílias, os colaboradores e as crianças, né? Mostrando aí a responsabilidade que todos nós temos de contribuir com o meio ambiente. A indústria de embalagem está instalada aqui em Três Lagoas desde 2008 e tem uma preocupação muito especial com o meio ambiente. Tanto é que recicla 90% dos resíduos que ela mesmo produz. O dia da limpeza começou em 2021 e, no último domingo, foram recolhidos mais de 4 toneladas de lixo. 4 toneladas de resíduos. Foram recolhidos pneus, garrafas plásticas, latas, papelão, tudo devidamente ensacadas e foram encaminhadas para o local correto de descarte, como pontua a analista de sustentabilidade Leidiane Oliveira. Nós recolhemos cerca de 4 toneladas de material. A gente ainda está fechando esse volume porque foi um volume bem grande comparado ao nosso trabalho social do ano passado. Então, todo esse material vai ser destinado para um aterro controlado, certificado aqui do nosso município. 81 pessoas passaram a manhã de domingo diferente. Foram apenas algumas horas de trabalho junto com os amigos. E o resultado vale para a vida toda. A gerente da planta âncora aqui em Três Lagos ressalta que esta ação já aconteceu em outras áreas de preservação. Então, a gente escolheu aqui próximo da empresa porque a gente viu que havia muito material acumulado. Então, como a gente está aqui muito próximo, a gente viu realmente que era um ponto foco, não só de dengue, mas de acúmulo de lixo que poderiam trazer outras pragas e também poderia estar contaminando. A gente está próximo aqui do rio Paraná. Então, a gente viu aí como uma oportunidade realmente de limpar a área. A gente já realizou na cascalheira e também no balneário. Estamos numa época de mudanças climáticas. Queimadas, escassez hídricas. E esta ação vem de encontro de como devemos nos comportar diante do meio ambiente, que pede por socorro. A gerente da indústria em Três Lagos pontua que a empresa tem essa responsabilidade com o meio ambiente. Sim, com certeza. A planta aqui de Três Lagos produz embalagens plásticas, mas em outras plantas do Brasil e do mundo a gente produz outros tipos de embalagem, com alumínio, para alimentos farmacêuticos. Então, aqui especificamente tem embalagem plástica. E a gente é muito preocupado com o meio ambiente. Então, a gente tem várias ações para reduzir o consumo de plástico, para reduzir o consumo de gás carbônico, para reduzir toda a parte que a gente utiliza de papelão, de plástico, de madeira dentro da fábrica. Então, tem várias ações hoje que a gente trabalha para realmente melhorar e contribuir para o meio ambiente.